As últimas informações para aposentados e pensionistas do INSS acabam de sair. Eu já adianto aqui para você que está me acompanhando nesse momento que as notícias são boas. Boas para você que é aposentado, boas para você que é pensionista e também para quem é beneficiário do BPC Loas. O Instituto Nacional do Seguro Social aprovou a melhor notícia do ano e você que é aposentado, pensionista ou BPC vai acompanhar aqui através desta live, deste boletim informativo, o que fazer e como aumentar a sua aposentadoria ainda em 2023. E não, nós não estamos falando aqui do salário mínimo, do aumento que todos os anos os aposentados têm direito e que vai acontecer também em 2024. Nós vamos falar aqui sobre as revisões nas aposentadorias do INSS que é de direito, são de direito dos aposentados e pensionistas e você vai acompanhar comigo, porque muito se fala sobre a revisão da vida toda, a revisão da vida toda vem ocupando as manchetes quando falamos sobre atualizações de benefícios no INSS, porém o que muitos não sabem, apesar desse tema ser relevante, existem outras maneiras de buscar uma revisão na aposentadoria que podem ser ainda mais benéficas para determinados cidadãos, para determinados aposentados. Então eu vou trazer aqui para vocês novas leis benéficas com fundamentos para revisar a sua aposentadoria, a sua pensão, quanto você recebe por mês do Instituto Nacional do Seguro Social, sem aí ter que depender do aumento do salário mínimo e também sem ter que depender da revisão da vida toda. Então sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas, para mais uma live aqui no nosso canal, a gente vai acompanhar aqui todos os detalhes dessa informação e obviamente trazer as últimas notícias e que é pensionista. Então olha só, a gente vai começar aqui direto com essa notícia, uma notícia muito importante que também agrega aqui para os beneficiários do BPC. Antes de qualquer coisa, eu só quero fazer dois convites bem rápidos aqui para você. O primeiro convite é que você já se inscreva aqui no nosso canal de graça, tá? Para acompanhar informações sobre o INSS todos os dias, então você pode aí se inscrever gratuitamente, de domingo a domingo você vai receber informações sobre o seu pagamento previdenciário. E o segundo convite que eu faço é até mais fácil, né? Para você comentar, participar aqui da nossa live, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é o seu nome e qual cidade você está me acompanhando, porque lá no final do vídeo, então, eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. Dando início aqui à nossa live, nós vamos começar com uma informação muito importante, uma informação aqui que acaba de sair diretamente de Brasília. Antes da gente falar sobre a revisão, sobre as revisões que podem estar disponíveis aí para você aposentado, nós falaremos que o INSS aprovou aqui a dispensa da perícia médica para conceder a aposentadoria especial. Uma nova medida aí que vale para trabalhadores expostos a ruídos, como explica o especialista em direito previdenciário Fernando Zacaro, que nós vamos acompanhar aqui quem são esses beneficiários e por que, então, que é dispensada a perícia médica para aprovação dessa aposentadoria. Põe na tela, editor. O Instituto Nacional do Seguro Social vai dispensar a análise da perícia médica para conceder a aposentadoria especial a trabalhadores expostos a ruído. Ou seja, a partir de agora, a análise do tempo para concessão do benefício para este grupo será feita por servidores administrativos do órgão. A medida tem o objetivo de liberar os médicos-peritos para que eles consigam realizar um maior número de exames para concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também para o benefício de prestação continuada, desafogando a fila de espera. Então, realmente, essa informação aqui é bem curta, mas para atualizar você sobre essa mudança, uma medida muito importante, muito boa, porque os aposentados aí que vão receber a aposentadoria especial não vão precisar passar pela perícia médica para ter a concessão do seu benefício. E justamente por conta das filas de espera é que o INSS resolveu tomar essa medida. Então, libera aí os médicos-peritos, não precisa fazer a perícia das aposentadorias especiais e vamos focar aqui no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez e no BPC para desafogar as filas de espera aqui, porque o pessoal que recebe esses benefícios estão, em grande maioria, em grande número, aguardando por respostas na fila de espera. Então, com certeza, é uma medida positiva. Esses aposentados por aposentadoria especial vão ficar mais felizes, com certeza, com essa aprovação e, com certeza, quem recebe os outros benefícios também vão ficar mais felizes por estarem sendo desafogados na fila de espera do Instituto Nacional do Seguro. Realmente, uma informação bem rápida, só para você se atualizar em relação à última aprovação que nós tivemos. E agora a gente vai falar aqui sobre revisão de aposentadorias do INSS, quem pode e como solicitar. Como eu trouxe para vocês lá no início do nosso vídeo, durante todo um tempo considerável que nós tivemos, a revisão da vida toda vem ocupando as manchetes quando a gente fala sobre atualizações, sobre aumento nas aposentadorias, sobre revisar as aposentadorias dos aposentados. Porém, apesar da revisão da vida toda obviamente ser um tema muito relevante, eu diria que até o mais relevante quando se trata nesse aspecto de assunto, existem outras maneiras de buscar uma revisão nas aposentadorias, que podem aí ser mais benéficas para determinados aposentados e pensionistas. Então, a partir de uma análise aprofundada que a nossa equipe preparou e separou para você aposentado, é possível identificar erros de cálculo, períodos desconsiderados indevidamente e até mesmo a aplicação de novas leis benéficas com fundamentos para a revisão das aposentadorias. Então, presta muita atenção que talvez você possa aí se identificar com alguns desses problemas e possa ter direito a revisar a sua aposentadoria, o valor que você recebe ainda em 2023. Põe na tela, editor. A revisão na aposentadoria trata-se de uma reanálise do benefício já concedido, seja por uma nova lei ou pela descoberta de possíveis erros na análise original. O objetivo dessa revisão é garantir que o segurado obtenha o melhor benefício possível, considerando todas as suas contribuições de maneira apropriada. Um ponto importante aqui é a avaliação da conveniência da solicitação. Então, antes de tudo, é fundamental analisar todos os riscos e prazos associados à revisão, sem falar da base jurídica que fundamenta tal pedido. Quando falamos em tipos de revisão nas aposentadorias, usamos como base o motivo gerador para essa possibilidade. Então, diversas variantes surgem a partir desse princípio. Então, nós temos aqui dois bons exemplos para você que é aposentado. O primeiro deles é a chamada revisão de fato. Ela ocorre quando se verifica a negligência do INSS quanto à consideração de alguns aspectos lá na concessão da aposentadoria, como vínculos não computados ou atividade especial desconsiderada, por exemplo. Então, a revisão de fato, basicamente, retrata erros do INSS na época em que o seu pagamento foi concedido. Nós também temos a revisão de direito. Ela advém de fatores como o surgimento de teses jurídicas, novas leis ou posicionamentos dos tribunais superiores. Cada um desses elementos traz consigo novos requisitos que devem ser contemplados para que se obtenha o direito à revisão. Então, a revisão de direito é, na verdade, quando é possível identificar erros de cálculo, períodos desconsiderados e até mesmo a aplicação de novas leis, como a gente acompanhou a partir de agora. Agora, existe um prazo para você aposentado, para você pensionista, solicitar a revisão do seu benefício? Como é que funciona? Então, nós temos sim um prazo, tá, pessoal? Temos um prazo decadencial de 10 anos para solicitar uma reanálise do benefício, contados a partir do primeiro pagamento da aposentadoria. Então, se você teve a aposentadoria, digamos, concedida no mês de novembro de 2023, você tem aí um prazo até novembro de 2033 para solicitar uma reanálise do seu benefício e, quem sabe, aumentar aí a sua aposentadoria. Para solicitar as diferenças dos benefícios, aqui nós temos uma mudança, tá? As diferenças do benefício, nós temos aí que considerar um prazo prescricional de 5 anos anteriores. Então, em 5 anos vai prescrever para você solicitar as diferenças dos seus benefícios. Qualquer dúvida aí que você tivesse ou não fui bem claro aqui na explicação, você pode estar deixando nos comentários também, né? Quem entendeu aí, não tem problema. Se acaso ficou alguma dúvida, você pode estar deixando nos comentários. Uma questão aqui que é muito importante quando a gente trata aqui da revisão de aposentadorias é o seguinte, pessoal. Se você for fazer a revisão da sua aposentadoria, ela sempre vai ser benéfica? Será que os aposentados sempre vão vencer aí uma causa, né? A informação na justiça, digamos assim, o aposentado sempre vai ter aumento salarial ou será que através de uma revisão mal feita, mal concedida aí pelo aposentado pode até mesmo reduzir o benefício? Essa informação é muito importante, então preste atenção e põe na tela, editor. A resposta para essa pergunta não é simples. Existem momentos em que a revisão de aposentadoria pode resultar em um benefício menor, tá? Existe essa possibilidade, pessoal. Olha só, por isso que é extremamente importante você, aposentado, fazer uma análise minuciosa de cada caso antes de solicitar a sua revisão. Apoiando-se nos peritos e na legislação vigente, é fundamental avaliar todas as possibilidades antes de solicitar uma reanálise. Desta forma, é possível assegurar que a revisão do seu benefício seja realmente benéfica. E por isso que eu sempre indico aqui, né? O aposentado, o pensionista que tiver aí a vontade de fazer um reajuste, né? Entrar com um pedido, uma ação para revisão de benefício, sempre aí ingressar com um advogado na área da previdência para que ele possa estudar o seu benefício, para que ele possa estudar o seu caso. Porque se você entrar com uma ação em que a revisão da aposentadoria, ela não foi bem estudada, pode aí resultar em um pagamento menor ao invés de aumentar o seu salário. Então, a conclusão que nós temos aqui é que a revisão da aposentadoria é uma ferramenta essencial para quem busca justiça no valor do seu benefício. Eu tenho certeza aí que muitos de vocês que são aposentados, que acompanham o nosso canal aí, deveriam estar recebendo mais do que recebem atualmente do INSS. Isso é injusto, né, pessoal? E claro, todo mundo deveria receber aí o salário justo. Então, entender as diferentes possibilidades de revisão e saber como e quando aplicá-las é crucial para garantir um benefício aí mais vantajoso para você. Contar com o apoio de profissionais especializados nesse tema pode ser o diferencial entre obter uma melhora significativa no benefício ou amargar uma redução injusta, que foi exatamente o que eu falei, né? O aposentado, às vezes, ele quer fazer aí tudo sozinho, não quer abrir mão um pouquinho de dinheiro aí para pagar o advogado, para que o advogado possa estudar o seu caso, acaba fazendo tudo sozinho, acaba entrando com ação na justiça, né? Não estudou direito o seu pagamento previdenciário, não estudou direito aí o seu benefício e acaba tendo redução no valor em que recebe. Isso já aconteceu diversas vezes, né, pessoal? Basta você pesquisar até mesmo no Google, já vai aparecer diversos casos onde isso aconteceu. Então, é muito importante, óbvio, contar com o apoio de profissionais especializados nesse tema previdenciário aí. Isso pode ser o diferencial para que você tenha um aumento na sua aposentadoria. Então, antes de solicitar uma revisão, faça uma análise cuidadosa, minuciosa e conte aí com o apoio de especialistas na área, claro, se for aí do seu entendimento e se você quiser, obviamente. Então, nós acompanhamos que tem sim como os aposentados fazer revisão do seu benefício. Você pode estar entrando aí com ações contra o INSS caso você acha que o seu pagamento foi injusto, né? Caso você acha que teve erros de cálculo quando o seu pagamento foi concedido. Tudo isso você pode estar colocando aí contra o INSS para aumentar o seu pagamento previdenciário. Agora, eu quero saber se tem algum caso aqui do pessoal que acompanhou o nosso vídeo que já entrou com ação na justiça contra o INSS e obteve aí o aumento nos valores das aposentadorias. Comenta se você já passou por isso ou até mesmo se você conhece alguém que entrou com ações contra o INSS para revisar a aposentadoria e se isso foi concedido, tá bom? Deixe a sua participação aqui. Para finalizar o nosso vídeo, vou mandar um abraço para o pessoal que participou. O abraço de hoje vai para o meu querido amigo Leildo Tavares de Santos, Litoral de São Paulo. Abraço também para a Ana Nelly de Vitória no Espírito Santo. Vilma Gomes, beneficiário do INSS que acompanhou a nossa live. E também um grande abraço e um beijo para a minha amiga Maria Helena Medeiros da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro ligado aqui no nosso canal. Então, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, o pessoal de todo o Brasil ligado aqui no nosso canal. Um grande abraço, um beijo, nos vemos na próxima live e obviamente não sai do vídeo sem antes se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.